Olha, após fortes chuvas, a enxurrada tomou conta das ruas do Jardim Imperial em Trindade. Até cachorros foram levados pela força da água. Vamos acompanhar todos os detalhes com ele mais uma vez, trabalhando muito. Vai, Elias! As imagens são impressionantes. Cães correm desesperados por um corredor. E logo atrás, uma grande quantidade de lama arrasta tudo o que tem pela frente. Até a máquina de lavar roupas é levada. Essas imagens impressionantes que você viu foram gravadas por uma câmera de segurança que fica nesse corredor. Aqui é o fundo da casa do Caio. Caio, destruição total aqui. Total, total. Eu cheguei, fiquei preocupado com meus cachorros. A enxurrada veio, levou eles. Eles ficam aqui no corredor sempre, junto da máquina. A máquina de lavar passou por cima deles. Eles foram empurrados até o portão. Eu vim desesperado, preocupado com eles. Cheguei, eles estavam todos. A gata, tem uma gatinha também. Ela ficou desaparecida por várias horas. Encontrei ela no quarto, debaixo da cama. São quantos cães? São cinco cachorros. Graças a Deus, todos estão vivos. Mas machucaram alguns. Então foi estrondoso. Foi muito temeroso. Eu senti muito mal em relação a isso. E o estrago foi grande, gente. Olha como é que está o fundo da casa aqui do Caio. Esse aqui é o quintal. Destruição total. Total. A água veio de cima, arrombou o muro. Ele não tinha estrutura para aguentar. A água veio com tanta força que arrancou tudo. Pegou a parte da casa do vizinho, os móveis alguns, veio parar dentro da minha casa. A minha lavadora foi parar no portão, arrancou o meu portão da frente. Foi uma destruição total. Perdi móveis dentro de casa. Molhou o armário, guarda-roupa. Perdi tudo. Sofá, geladeira. Molhou tudo, tudo, tudo. A Brena, esposa do Caio, conta que o carro também foi arrastado. A força da água foi tão grande. O carro estava estacionado aqui na frente. Foi parar lá no portão. Amassou o portão. A máquina de lavar ficou nessa situação. O que sobra para a gente é os prejuízos. A casa fica na Alameda das Jaós, Jardim Imperial 2, em Trindade. Todo o estrago aconteceu durante a chuva que caiu na tarde desta quarta-feira. A água que derrubou o muro da casa veio de um outro imóvel, que fica na Avenida dos Angicos. Essa moradora da mesma quadra teve a casa totalmente alagada. Eu tentei tirar a água, desviar para a água não entrar para dentro de casa, mas não teve jeito, né? Aí quando eu vi que estava tudo alagado, tudo boiando, eu peguei a minha filha e saí lá para fora com a sombrinha e fiquei na porta da rua com medo lá. A casa desse outro vizinho também ficou completamente alagada. Vários móveis foram danificados. A gente se esforça para trabalhar, conquistar as coisas. Você chega e depara com a perca dessa, de tudo. Igual, esse aqui é um instrumento musical dela, é um órgão. Ela é organista. O instrumento, a coisa que ela mais gostava dentro de casa era esse órgão. Aí ela chegou, o órgão eletrônico, é um instrumento eletrônico, todo inchado, todo molhado. Você pode observar aqui, ó, a madeira dela aqui já era. Isso aqui é umidade. Está vendo ela descascando? Olha até onde veio a água. E o Jornal do Meio Dia já esteve duas vezes no bairro, mostrando a queixa dos moradores por causa dos alagamentos. Em dezembro de 2021, a repórter Mariana Távora esteve no local e mostrou os danos causados pela água que havia invadido as casas. Foram apenas 20 minutos de chuva, mas foram suficientes para causar um estrago na casa dos moradores do setor Imperial 2, em Trindade. Revoltada, essa moradora do Jardim Imperial 2 faz um desabafo. O poder público, ele já conhece a nossa situação. Já é a terceira vez que vocês estão vindo aqui. Então, vocês já tem mais de ano. E até hoje, eles não providenciam nada, eles não fazem um projeto, eles não nos auxiliam, eles nos abandonaram. Eles abandonaram o Jardim Imperial aqui. E a gente está precisando de ajuda. Eles vão esperar o quê? Que aconteça uma morte primeiro, para depois eles tomarem alguma providência. É, porque esse projeto de drenagem tinha que ter sido feito antes da instalação do bairro. Então, esse trabalho de fiscalização e implantação desse projeto tem que ser feito o mais rápido possível. Aí, em Trindade, também na região metropolitana como um todo.